Fala molecada, geração gamer chegando com mais um episódio do nosso modo carreira no FIFA Friends E cara, eu tô pistola aí com o empate do último jogo e eu também tava gravando recentemente aí a Master League, cara Tô pistola também, mano, então esse episódio vai ser dramático, vai ser drástico, vai ser pra ganhar Se não ganhar, eu vou quebrar tudo aqui nessa parada, fechou? Então bora começar o jogo E o negócio já começa tão louco, estamos aqui no Engenhão Estádio Newton Santos pra encarar o Botafogo Em 2024 o Botafogo estará sim, mano, na Série A, pelo menos é a previsão aqui do nosso modo carreira E você que tá amando a série e tá curtindo demais, eu já peço que deixe seu like, cara O like é o combustível que motiva a trazer mais e mais episódios dessa e de todas as outras séries pra você O seu like é tudo pra mim, cara, e também pro YouTube, porque se você não der o like, os caras não compartilham essa bagaça Só dão valor pra séries da nova geração, fechou, cara? Se inscreve no canal aí, tamo junto Vamos pra cima deles, autoriza o árbitro, bola rolando, Botafogo e Ibis Já tem tabelinha acontecendo ali, o Juan traz pro fogão Abriu jogada no Kevin Vai nas mãos do goleiro Iago Ah, não Sou um jumento Eu sou um jumento É gol do Botafogo Por uma jumentíssiminha Começou o vídeo, né, mano? Começou o vídeo Olha só o que eu fiz, cara Aqui nos Fifas mais antigos Tinha essa, de você sair jogando no pé do jogador adversário Vamos lá, Miguel Aí o Andrés Ramos No PP Vai chegar, vai chegar, vai limpar todo mundo Que isso, PP Que jogadaça Que golaço do Ibis É gol do pior time do mundo Jogadaça do Camisa 10, velho Se ele tá sendo questionado por alguns de vocês aí nos comentários Aqui ele bota pra ferver nesse jogo Saiu limpando Arrastando a defesa do Botafogo E cruzou na medida pro nosso garoto Ah, fazer o primeiro E o Botafogo chegou Recebeu essa na cara do goleiro Iago Defendemos bem Vamos sair agora mais longo, né Nada de sair no pé ali Do atacante adversário Perdeu, mas ganhou de volta Gonzalo Aí com o Bruno Mendes Zagueirão tá à frente, sim, senhores A gente vai que vai Elinho esticou ela pro Yuri Aí o artilheiro da temporada com a camisa do Ibis Rolou pro meio Andrés Ramos limpa Bate Nossa No meio do gol Elinho ganhou Andrés Ramos com ela Vai garoto Limpa a jogada Deu no PP O corte, a batida Da defesaça do Gatito Voltou com o Luiz Gustavo Aí o nosso latera rola No meio René Júnior Aproxima o Elinho Já tem passagem Ele vai pra jogada individual Elinho Gatito Fernandes de novo O Ibis tá comendo a bola No segundo tempo Mas essa não entra Vamos bater mais forte Segundo pau Miguel Mandou Jogada ensaiada Não acontece Tá na hora da gente mexer na equipe O PP fez uma jogadaça Mas cansou Moleque Vamos colocar aí o João Guilherme Pra jogar por ali Lá no ataque Eu acho que eu vou colocar o Davi No lugar do Ramos E vamos fazer o seguinte Última alteração João Gabriel No lugar do René Júnior O Davi Que nada É a última temporada Do Marinho O Marinho Sempre é iluminado Pra esses jogos decisivos Vamos com ele Ao lado do Yuri Alberto E Miguel Já domina Já viu o Yuri É pra correr Ele fez o giro Boa jogada Jogadaça Rola pro meio Foi puxado E a falta marcada Uma bola que dá até Pra tentar direto Com o Yuri Alberto Vai lá garoto Capricho Yuri Preparou Mandou a bomba Na rede Pelo lado de fora Bateu muito bem Bateu muitíssimo bem Ela tocou Quase que na trave Partida acabando Mais um empate De bobeira E a gente perdendo Muitas chances E eu dando um gol No início Pro Botafogo Esse é o Juan Do Peixe Já esticou ela Pro Lecaros Nossa Limpou Mandou Na mão do Iago Ainda bem Vamos sair ali na boa Sai de boa Ele errou A saída de bola De mão Luiz Gustavo Vem trazendo ela Vem trazendo o Ibis No ataque Já passaram ali Bolão no João Guilherme Vamos lá meu garoto Capricha levantou Teve um toque Mas não foi de mão Afasta o A gente vai pro tudo ou nada Sim cara Bora pro tudo ou nada Já exceta todo mundo No ataque Seta pra cima Ao extremo Yuri Alberto Rolou pro João Guilherme João Gabriel Yuri voltou Mandou pra área João Guilherme Girou bonito Vai bater pro gol Marcelo Salva De cabeça E o nosso goleiro Foi pra área Não foi Não foi Por que que ele não foi Cara Por que que ele não foi Mas bate latera Aí escanteio aliás Aí o Marinho Vem trazendo pro meio Olha o minimício Tentou o passe Foi desarmado Acaba o jogo Com um gol idiota Que eu dei E o tanto de gol Que a gente perdeu Empate no Engenhão E é isso Se bora mano Jogando em casa agora Mais uma partida Dificílima Apareceu a tabela ali Eu pulei rapidinho Mas vamos pra cima Do Palmeiras Melhor defesa do campeonato Ainda é a do Ibis Com três gols sofridos Eram pra ser dois né Eu sou um idiota Vamos pro jogo Elenco 100% Fisicamente Todo mundo descansado Vamos lá Escanteio Capricha essa bola Miguel levantou Saiu uma O Everton O gol me salva O Palmeiras Em cima da linha Moleque E vamos lá Luiz Gustavo Passou A bola é nele Vem pra dentro Luiz Gustavo Jogadaça Rolou pro meio Vai pintar o gol E o Roberto Não tá valendo Não tá valendo Já tava sinalando ali Impedimento Do nosso Camisa 9 Jogadaça ali Pro passe Nele Coleda já bate Latera Miguel ganha Vem pra dentro Vamos que vamos Olha o Luiz Gustavo Pedindo Esticada nele Já vai na linha De fundo Luiz Gustavo Levantou Olha a defesaça Do Everton Yuri Alberto Busca Era o Andrés Ramos Quem encabeceou essa Yuri Vem trazendo Caiu Pediu falta Segue o jogo E acaba O primeiro tempo Que chance Bruno Mendes Vem trazendo O zagueirão O Miguel Passou Que bola Pro Miguel Everton Veio Ele limpou Rolou Pro PP Mike Salva O Palmeiras Aí fica difícil A gente faz Mais uma grande Jogada E o Mike Evita a passagem Da bola ali Que provavelmente Seria dentro Da rede Estamos ainda Com o time Bem forte O PP Tá um pouco Cansado E vamos colocar Pra jogar Ali o Thiago Galhardo Bora que bora Uma alteração Apenas O time Tá bem O time Tá bem Só falta Um pouco De sorte Lateral Aí pro Ives Já cobrado Miguel Rolou pro meio Luiz Gustavo Adiantou No Yuri Bateu pro gol Teve um toque De mão Ali O cara Tava deitado No chão Acho que foi Realmente Sem intenção Segue aí Gonzalo Miguel Bola pro Bruno Mendes Zagueirão Já se manda Pro ataque Também A gente Tá em casa Se dane Que é o Palmeiras Vamos acreditar Na vitória Bola tocada Dentro da área Rolou pra trás Olha o Palmeiras Chegando Luiz Miguel É o Miguel Cara E o Gonzalo Que sai jogando Relinho pro Andrés Ramos Já meteu ela no Yuri Passou o Galhardo Vai, vai, vai Andrés Ramos O Galhardo Tava impedido É por isso Que ele deixou André Que jogada Moleque Rola pro meio Vai pintar Miguel Bate, bate Bruno Mendes Pra fora Pra fora Bruno Mendes Uma blitz Um contra-ataque E tanto O nosso zagueiro Apareceu ali Como elemento surpresa Mas conseguiu Chutar essa pra fora Pelo amor de Deus Vai lá de novo Bruno Mendes Andrés Ramos Boa bola no Galhardo O Andrés passa A bola é No Elinho Na cara do gol Bate, bate, bate Defende E tá marcado o que? Impedimento Vitinho Olha o lançamento Sozinho Wesley Não tem impedimento Não tem Ou tem Ai, tem Tem impedimento Mano O Wesley Tava um pouquinho A frente Quase que nada Quase que nada Tiago Galhardo Rouba essa bola Pro Ibis Já tem o Yuri Disparando Bola com ele Vamos Yuri Marcação Veio Ele faz o giro Quem passa Pra chutar Mano Quem aparece Pra chutar Ninguém aparece E o juiz Acaba o jogo Zero a zero Eu esperando alguém Pra eu rolar a bola Pra dar o chute Ninguém veio Ninguém apareceu Se bora aqui no Castelão Agora pegar o Ceará E é o décimo segundo colocado O Ibis Tá em décimo terceiro Até a décima segunda posição Pra quem não tá ligado Tem vaga Pra sul-americana Tiago Laiver E o Ricardo Ribeiro Tão ali só pra aparecer Que é a gente Que vai narrar a bagaça Olha aí na tabela Moleque Como tá Sete pontos pro Ibis Sete pro Ceará A gente tá perdendo No saldo Uma vitória Que é mais do que fundamental Depois de dois trofeços Contra o Palmeiras A gente teve Sim mano Chances muito boas De vencer o jogo E olha só O Iguaim Tá com a camisa do Ceará Há uns três Há umas três temporadas Ele foi contratado Não sei o dinheiro Que o Ceará arranjou Mas ele tá aí No ataque Então de olho no cara O Iguaim Deu toque Olha o William Pro Iguaim Iago salva mais No rebote É gol do Ceará É gol do Leandro Carvalho Deixou tudo igual mano Se liga na jogada Aí veio o tapa O Iguaim Pegou uma bomba O Iago Fez uma defesaça Os caras abrem o placar Bruno Pacheco Levanta na área Iago Bem demais Vamos sair aí com o Elinho É pra puxar esse contra-ataque Na velocidade do Elinho Dispara Marcação do Ceará Já vem Ele viu Jogada com Andrés Ramos 73 Já de overall Moleque Parte pra cima O novo Neymar Limpou ali Foi tocado Perdeu a bola Luiz Gustavo Pepe Boa Boa Andrés Ramos De novo Tem abertura É excelente Com o Gonzalo Miguel Rolou pra área Olha o gol Tira de cabeça Bola volta aí Com o time do Ives Andrés Ramos Desarmado Eles batem cabeça A gente pressiona Vamos lá Andrés Ramos Yuri Tabelinha com o Andrés O Yuri Passa a bola É nele Que bolão Vai pintar o gol Rola pro meio Pinta Pinta Não faz o gol Caraca Velho Nossas chances Chegam Mas a gente Não tá conseguindo Fazer o gol Aí o Gonzalo Limpou Rolou no meio Pro Miguel Preparou Mandou Na trave Na trave Cara Na trave Vai acabar aí O primeiro tempo No Castelão 1x0 Tá pro Ceará E a gente Tá desperdiçando A chance Do empate Bola na área Meteu um voleio O Higuaí Errou A bola toca Na trave Depois do Iago Defender Vamos acordar Pro jogo Segundo tempo Não conseguimos Atacar ainda Quem sabe agora Yuri com Andrés Ramos Já tem o Elinho Passando Já tem o Yuri Ele manda pro Elinho Perdeu A bola de bobeira Aí Miguel Passou Passou Andrés Ramos Dentro da área Ele empurrou Rolou Toque de mão Bola recuada Pro Richard Ô juiz Ô juizão 45 minutos Vai acabando Só dois De acréscimo Quem sabe agora Um empate Fora de casa Seria excelente Esse negócio Nas circunstâncias Mas vamos buscar Ainda é o início Da temporada Estamos esbarrando mal Começamos A olhar Mais pra trás Do que pra cima Estamos só Dois pontos Da zona Da degola Onde o Coritiba É o primeiro E o Flamengo Também Olha a campanha Do Rubro Negro 15º Colocado Com 5 ganhos Também Próximo episódio Tem mais emoção E vamos criar vergonha Na cara Artilharia Está com o Andrade Do Bahia O melhor do Ibis Não está nem nos 10 Nem nos 15 Primeiros colocados Nosso ataque Realmente Está horroroso Tamo junto E até a próxima